I've never slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna... Pescadão, a gente trazendo mais um vídeo pra você, dessa vez a gente vai como sempre responder o nosso inscrito e dizer como se pega, como a gente pegou ou como possível ou quais são as técnicas de você pegar o robalo igual a esse, então segue o vídeo O robalo não é apenas uma espécie de peixe, ele é do gênero e da família dos centropamodai A todos, são 12 tipos diferentes que existem de robalo e que podem ser encontrados no litoral brasileiro Os mais comuns são esses aqui, o robalo flecha, esse do corpinho mais alongado E o robalo peva, esse que aparentemente é mais gordinho e que tem uma cor diferenciada Eles dois podem ser encontrados facilmente em qualquer parte do litoral brasileiro Ele é um peixe que vive preferencialmente nos estuários e nas águas costeiras Mas também eles podem estar subindo aí no rio, entendeu? Ele pode estar subindo e indo até em bastantes locais Inclusive, aqui a gente mora em Lagoa Sagrada, 60 quilômetros Existe relato de pessoas que contam que pegaram o camurim no rio Que o camurim também é um nome que os locais aqui da cidade dão para o robalo Mas se você ainda não é inscrito no canal, você já se inscreve no canal Porque esse aqui é o canal Bora Pescar no RN, o canal do Rio Grande do Norte Vai lá, se inscreve e comenta aí para o próximo vídeo Quais são as melhores iscas para você capturar, para você pegar o robalo? Primeiro que tudo, as melhores iscas são as iscas vivas tradicionais Você pode pegar com o camarão vivo, corrupto, lambari, piaba, anjuba, barrigudinho Então, uma série de filhotes, como o robalo é um predador Você tem uma série de filhotes, inclusive o camarão Para fazer a captura e utilizar ele como isca viva No entanto, para a isca viva, você tem um anzol específico igual a esse Que é chamado de robaleiro Esse tipo de anzol dizem que ele consegue fisgar sozinho E ele tem esse formato também para pegar em um local determinado da boca do robalo Porque o robalo também é um peixe muito esportivo e pula bastante, certo? Agora, geralmente, para as pessoas que vão pescar mais no estuário, mais próximo aos manguezais As pessoas gostam de pescar com isca artificial Que pode ser zara, stick, pop, crank, creek bite, jigs, plugs de fundo Então são várias A gente vai colocar aqui um popper e também vai estar colocando um gigzinho Então essas são as melhores iscas para você estar pescando o robalo No local natural dele, que são os estuários, os manguezais, certo? Então, o robalo, ele não é de local exclusivo de praia, certo? Ele é mais nessas proximidades do estuário Nós temos um grupo de pescadores que fazem vídeo E já faz parte há dois anos E os robalos que foram pegos, eles foram pegos sempre na proximidade de rios Por exemplo, Geo Pesca, que conseguiu pegar um robalo de aproximadamente 7 kg Alô para Geo Pesca Natal Ele pegou na proximidade de Inipabu, já próximo à Barra do Rio Barra do Rio de Inipabu, onde é a foz do rio Ceramirim Barra do Rio de Inipabu, que capturou esse outro peixe Ele também pegou próximo à foz de um rio, certo? Então, o robalo, ele tem uma característica de gostar de estar mais quando a água está mais quente A água já acima de 21 graus, ele consegue bater mais O equipamento, o baixo pegou com equipamento de espera, certo? Porém, o equipamento natural que a maioria dos pescadores usam São vara e molinete, desse tipo aqui Então, um giguizinho, uma varinha fininha, certo? Um molinetezinho 2 mil, 3 mil Para você jogar A isca você escolhe A isca, geralmente, se você não tem conhecimento É bom você pedir sempre Alguém que tenha uma canoa Ou que conhece a parte da foz, do mangue Para caminhar Mas, geralmente, esse aqui é o materialzinho de pegar robalo Já nessas duas pescas que eu indiquei agora Do geopesque e do baixo Eles pegaram na de espera mesmo, na praia Mas, o robalo, ele é peixe bom Ele é um peixe bom mesmo, esportivo De pegar no giguizinho ou no pop O giguizinho, muita gente, eu já peguei no camarãozinho No giguizinho do camarão Que é um anzol específico Que ele vem com uma chubadinha na cabeça Um pezinho para você arremessar e você trazer Então, você consegue Lá em Tibau do Sul, próximo a Malembagem Também pegou alguns desses exemplares de robalo Vou deixar para você aqui o equipamento ideal O ideal é um gig head, certo? Você, utilizando esse gig head Em dias de maré baixa Em profundidade de até 6 metros É recomendado de 6 gramas Se as condições for modificando Você aumenta para 8 ou 10 gramas, certo? Então, 6 gramas, um giguizinho Com a profundidade de 7 a 10 metros Utilizar gig head de 10 gramas A vara mais utilizada de peixe de robalo É a ação média De 5,8 a 7 pés A linha varia conforme a isca do ambiente Aí depende muito da isca Mas pode ser monofilamento ou multifilamento Para molinete, prefira modelos Que comportem acima de 100 metros de linha Se for para molinete, certo? O detalhe importante da pescaria de robalo É o líder Atado à linha Esse equipamento pode oferecer maior resistência Esbarrar nas pedras Paus, elementos presentes principalmente na costa Que é o ambiente nativo do robalo, certo? O ideal é escolher um líder de fluo carbono Com espessura entre 0,62 e 0,68 milímetros, certo? A libragem da linha para pescaria de robalo Costuma não passar da libragem de 4 kg É uma libragem de linha Que deve ser entre 10, 17, no máximo 20 São linhas finas Para a mais pesada Para o robalo flecha Você pode escolher já uma de 30 libras Dependendo do local Pode ser interessante utilizar linha mais grossa Aí depende de você Você tem que conhecer o local Por exemplo A região costeira Aqui nossa Consegue A gente consegue Capturar uns maiores Então já merece Uma linha mais forte Agora vem outra Outra dica Que é bem importante É preciso você ficar atento E informar Quanto a lei de pesca do robalo E daquele local que você está É comum que a pescaria do robalo Seja impedida Durante a reprodução da espécie Que acontece geralmente Entre novembro e dezembro Inclusive esses peixes Que foram pegados agora Na última semana Pode ser já Eles também já Procurando aí Namorar Entendeu? Então em alguns estados Há também limitação De tamanho permitido Por exemplo Na região do lado Paraná Na região sul O tamanho mínimo É entre 40 e 50 centímetros O robalo peva Entre 60 centímetros Aqui no Rio Grande do Norte A gente está observando aqui E aqui Não tem uma limitação total Mas cabe O pescador Estar observando Que é um filhote E liberar ele Para o mar Então valeu Canal Bora Pescando RN Esse é o canal do Rio Grande do Norte